Falando em prestação de serviço, vamos prestar um serviço agora porque é o seguinte, tem unidade de saúde funcionando hoje. O Albert Silva chega para falar para a gente mais uma vez, mais uma participação do Albert Silva e eu quero saber em que posto de saúde que você está, qual que é o posto de saúde que está atendendo e qual que é o serviço que está sendo oferecido nesse feriadão, meu querido Albert. Oi Fernando, bom dia para você, bom dia para toda a nossa audiência. Nós estamos aqui na unidade de saúde do Interlagos, que está aberto, está aberto desde as 7 horas da manhã, tem uma movimentação aqui, a gente vai até mostrar com o nosso repórter cinematográfico aqui, o Max, mostrando como é que está o movimento aqui nessa unidade de saúde aqui em Traslagoas. Essa unidade oferece atendimento médico clínico de enfermagem voltados para pacientes suspeitos e confirmados de dengue também, além de atendimento às demais urgências clínicas, além disso, também tem um atendimento médico pediatra que começou das 7 até 1 hora da tarde. Ponto de vacinação também para atualização de todas as vacinas previstas no calendário nacional de imunização. Portanto, então, se de repente, se você está precisando aí de um serviço de saúde, é só vir aqui nessa unidade. Vou conversar agora com o enfermeiro Lucas. Lucas, bom dia. Como é que foi aí a movimentação desde o começo da manhã? Bom dia. Bom dia. Nos plantões anteriores, a gente percebeu que a demanda ainda estava um pouco baixa, até pelo costume da população. A população vai acostumando, vai entendendo o fluxo. Hoje, até que pela manhã, começou a ficar um pouco mais movimentado. Então, é só enfatizar toda a população três-lagoense, que a unidade de saúde do bairro Interlagos está à disposição para os atendimentos de urgência e emergência. Então, em apoio à UPA, visto o grande número de casos de dengue, síndrome gripal, em apoio, a gente está aí disponível desde as sete da manhã de plantão para atender às urgências e emergências. Então, nós vamos estar até às 19 horas. Tem também a vacinação funcionando aí, vacinas de rotina, vacinas de campanha, covid, influenza, para atender aí, para otimizar, melhorar o atendimento e dar um atendimento seguro e de qualidade. Primeiro, a gente vê que a gente está com muitos casos de dengue aqui entre as vagoas, né? E esses sintomas, desde as sete horas da manhã, tem chegado aqui nessa unidade? Com certeza, né? Tem chegado e tem chegado muito, em abundância. Então, só chamar a atenção da população, né? Teve dor no corpo, teve febre alta, manchas avermelhadas pelo corpo, tá? Síndrome gripal também, que é importante falar, né? Tosse, coriza, falta de ar, procura a unidade de saúde para avaliação. Não faça automedicação, venha até a unidade para que seja diagnosticado, seja pedido os exames necessários para poder fazer o acompanhamento, né? E saber se o indivíduo está mesmo com um quadro provável de dengue ou até mesmo síndrome gripal. E outras urgências também que, né, podem acontecer com o paciente necessita de avaliação e intervenção médica. E hoje aberto aqui até às 19 horas, né? Até às 19 horas estaremos disponíveis, então, para apoio ao UPA. Obrigado. A gente conversou aqui com o enfermeiro Lucas. Então, se de repente você está com algum sintoma, vem para cá, vem para a unidade de saúde aqui do Interlagos. O pessoal está aqui para te atender com todo carinho, com o enfermeiro, com médicos. Então, é só dar uma passadinha aqui. Fernando. Obrigado. Obrigado.